A cantora e compositora mineira Roberta Campos fez uma apresentação ontem no Cine São José. Veja na reportagem como foi o show. A volta aos palcos tem sido marcante para a cantora. Está bem legal, né? Ficar dois anos parado assim, foi bem ruim. Eu produzi bastante, compus muitas músicas, iniciei bastante projetos, mas o show é o lugar onde eu sempre gosto mais de estar no palco, gosto muito de fazer show. Então eu senti muita falta e agora poder voltar me deixa radiante. No repertório, canções do álbum mais recente, chamado Amor Liberta, e outras já conhecidas do público. Então lancei o meu disco Amor Liberta no meio do ano passado. Então tem músicas desse disco, o show se chama O Amor Liberta. E eu canto músicas também que o pessoal sempre espera, que faz parte da minha carreira, como De Janeiro a Janeiro, Minha Felicidade, Abrigo, Casinha Branca, Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor. E faço algumas releituras também de músicas que eu gosto. Esse álbum, ele conversa muito, ele traz uma mensagem de amor, mas partido do amor próprio. Então ele é meio que um florescer, assim. Eu falo desse amor que nasce dentro de mim, que acaba reverberando em tudo na nossa vida. Eu trago também uma mensagem de resiliência, de força também. Então o Amor Liberta é bem uma mensagem mesmo desse amor que a gente precisa para conosco mesmo e para tudo que a gente faz na nossa vida. Eu acho que tudo que a gente faz, se determina a construir, a alcançar, tudo tem que ter amor, né? Então eu acho que é mais ou menos essa a pegada da mensagem do disco. 2021, o Amor Liberta, nasce aí no meio do ano passado. Ainda tenho muito que trabalhar esse disco, né? Tem uma música que está tocando muito agora ainda nas rádios, que é Começa Tudo Outra Vez, com Humberto Gessinger. E ela tem ficado no top 3, entre as 3 mais tocadas no Brasil, do gênero MPB. E tem um single que eu preparei, estou preparando para lançar outubro, novembro. Já penso num disco novo também. Eu estou sempre compondo, né? E eu acho que depois de trabalhar, assim, eu acho que... O disco, ele meio que pede, assim, um momento para ser lançado, para ser construído. E o Amor Liberta é um álbum que eu tenho muito o que fazer, muita coisa para fazer com ele ainda. Então eu espero fazer bastante show. Mas entre um disco e esse disco e um novo disco, eu vou lançar esse single e algumas outras coisas ainda que tem para surgir. Fiz muita parceria também em espanhol, gravei música em espanhol, componho em espanhol hoje. Então tem coisas aí para serem feitas também. Fiz muita parceria também em espanhol, gravei música em espanhol, gravei música em espanhol.